quebra-cabeça esse é um dos trabalhos que eu mais gosto nessa máquina porque ele é um brinde para uma empresa dar ele é um produto pedagógico para uma escola usar ou ele é um brinquedo para uma criança ele trabalha de diversas formas mostrando que não só a máquina é versátil mas também como os produtos que ela pode trazer para sua empresa também são nesse vídeo a gente está trabalhando aqui um material roly ou seja um papel roly de 1,3 milímetros com adesivo vinil por cima e ainda uma laminação que a gente fez junto com a psg então é muito interessante isso eu sou apaixonado por isso porque todas as crianças que vem esse produto se encantam e eu imagino pensem final de ano uma empresa quer dar um brinde para seus funcionários e que mais legal seria do que um quebra-cabeça que seria uma imagem institucional um brinquedo envolvendo a família inteira aqui você pode ver todo o trajeto do curso esse é um material de 1,3 milímetros que demanda mais de uma passada e aqui a gente está mostrando a finalização do trabalho como sempre cortando o externo por fora após cortar todo o interno que mantém a estrutura do equipamento a gente está vendo aqui três passadas seguidas para poder concluir o corte e é isso gente diversidade traz valor agregado para o seu negócio olha só a gente já terminou tá aí o quebra-cabeça um produto sensacional que a vulcan traz para você